Oi pessoal, oi Mara! Obrigada pelo convite pra estar aqui na sua coluna falando um pouquinho sobre moda, que é um assunto que eu sou apaixonada. Eu sou a Denise Esperafico, pra quem não me conhece, sou jornalista, apresentadora e tenho um blog sobre moda e beleza, que é a minha paixão. E quando o assunto é moda, não sou só eu que ligo o radar, não. A mulherada toda adora falar sobre isso. Então eu vou mostrar nesse vídeo 5 tendências que vão bombar na próxima temporada. A primeira delas é o veludo molhado. Anota aí, hein? No inverno vai ter muito veludo molhado, vai ser a tendência suprema absoluta da próxima temporada. Vai ter bota de veludo, vai ter roupa de veludo, vai ter bolsa de veludo. Então se você tem peça de veludo antiga no seu guarda-roupa lá da década de 90, bota pra fora que você vai usar. Se você não tem, pode apostar porque vai bombar. Quem gosta de babado, comemore, porque o babado vai continuar. Gente, ele veio pra ficar, a mulherada gostou, foi aprovado. Então vão ter peças no inverno também com babados. Eu gostei, e você? Sabe outra tendência que vai pegar forte esse ano? Esse ano sim eu aposto, porque eu já venho falando disso há muito tempo e até agora não bombou assim, né? Tipo, uau! Mas esse ano vai, hein? Militarismo. Na semana de moda de Londres, que foi no comecinho de janeiro, tinha muito militarismo na passarela. Nas semanas de moda do ano passado, na que eu fui em Nova York, tinha muito militarismo. Então, gente, o inverno de 2017 vai ser o inverno do militarismo. A cor verde escuro, a camuflagem, a modelagem tipo jaqueta militar, aquela jaqueta mais estruturadinha. Ah, eu bati aqui no quadro, mas não dá nada. Enfim, vai ter militarismo no inverno também. E nos pezinhos? O que será que tem por aí? Bom, o que eu observei nas pesquisas que eu fiz sobre as semanas de moda que começaram esse ano, teve Londres e Paris, é que vem glitter, brilho nos pés. Eles continuam, né? Porque a gente já vem vendo o brilho de outras temporadas. E agora vai ter muito sapato com glitter, com brilho. E outra tendência também, uma espécie que vai ser legal pra essa próxima temporada de inverno, é a bota baixinha. Eu adoro, acho super cool, fácil de combinar. E não é uma novidade, né? Todo ano ela aparece, mas esse ano ela vai ser usada demais. Sabe aquela baixinha com uma pegada meio rock and roll? Uma mistura meio country, folk e rocker. Algumas vêm com fivelas, outras vêm com bordados, enfim. E tem também a com glitter, né, gente? Já que o brilho vai estar na moda, olha aqui. Eu já comprei a minha. Olha que chique, gente. Amei. Essa aqui eu vou usar demais. Na verdade, essa bota aqui, ela tem duas tendências, né? O glitter e o modelo baixinho, que vai ser muito usado nesse inverno. Espero que vocês tenham gostado das dicas, meninas. E vocês podem interagir comigo através das minhas redes sociais. Me siga no Instagram e no Facebook. E também acesse meu site, denisesperafico.com, que todo dia tem conteúdo novinho pra vocês. Beijo, brigadão, Mara. Até a próxima.